Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem meus queridos e amados? Gente, hoje eu vou trazer para vocês uma sobremesa de Páscoa, sobremesa na travessa, uma sobremesa fácil, não vai no fogão, não vai gelatina, é muito fácil de fazer e você vai aprender. E o sabor, incomparável gente, é uma delícia esse pavê de nata e você vai aprender com o pai aqui hoje, tá? Então se você quer aprender essa receita, não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo por aqui, tá? Lembrando que o pai posta três vídeos por semana, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, roda a vinheta, que hoje é receita, Pedrão, é isso aqui, ó. Se liga, Manobral, vem cá, ó. Olha que delícia, pavê de nata com chocolate para Páscoa, roda a vinheta. Então vamos lá pessoal, hoje o pai trouxe uma sobremesa de Páscoa para vocês que não vai no fogão, não vai no forno, não tem gelatina gente, é fácil, confia no pai que o pai vai trazer para vocês hoje, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, está tudo especificado, tá? Para fazer essa receita eu separei aqui dois potes de nata, ó, até peguei aqui o potinho, essa nata aqui tem 300 gramas, então é 600 gramas de nata. Pode ser frimeza, pode ser tirol, pode ser outra marca que tiver mais fácil aí na sua região no supermercado, tá? Por que eu vou usar nata gente? Porque tem um percentual de gordura muito alto, a nata tem 45% de gordura, posso substituir Diego? Pode! Você pode colocar o creme de leite fresco também, que vai dar super certo. Nata e creme de leite fresco, se você bater na batedeira, vai dar o ponto de chantilly, porque eles tem um percentual de gordura mais alto. Já bateu, alguma vez na sua vida você já bateu a caixinha de creme de leite para ver se vira chantilly? Não vira, você fica batendo, 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 batendo e não chega no ponto de chantilly, porque só tem 17% de gordura a caixinha de creme de leite. Então quanto maior o nível de gordura do produto que você está comprando, mais fácil ele vai bater, vai chegar num ponto de chantilly. Esse é o segredo, a turma tem dúvida Pedro, o que é nata, o que é creme de leite fresco? Então basicamente é isso, tá? Se não encontrar nata, vai de creme de leite fresco, que vai dar super certo também. Então aqui 600g de nata que o pai separou, uma caixinha de leite condensado, aproximadamente 2 pacotes de bolacha maisena, para a nossa cobertura 100g de chocolate ao leite e 3 quartos da caixinha de creme de leite. Então a caixinha é isso daqui, você vai usar isso aqui, 3 quartos. Entendeu Pedrão? Entendi. Primeiro o que a gente vai fazer? Eu vou bater essa nata, eu vou dar uma leve batida para ela começar a montar, mas não ficar tão firme, tá? Então aqui ó, vamos colocar aqui Pedrão, olha só, que ela já é consistente, mas a gente precisa bater só um pouquinho, para ela começar a montar, aí eu vou mostrar para vocês o ponto. Olha, se você achar nata na sua cidade, faça, porque fica uma delícia gente. Bolo com nata, com cobertura de nata, que você vai comprar na padaria, é um sucesso, é uma delícia. Vamos lá Pedro, vamos bater um pouquinho. Olha, deu um minuto Pedro, não deu um minuto, né? Deu um minuto. Deu uns 20, 30 segundos. Então eu vou deixar ela nesse ponto aqui, filma aqui Pedro, olha, olha, ela está meio mole ainda, olha, tá? Esse aqui é o ponto. Vou colocar dentro desse baú, não vou bater mais com a batedeira, o leite condensado, olha, olha que sobremesa, que sucesso que é isso daqui, gente, falar que dá trabalho, isso aqui até o Pedrão vai fazer de olho fechado, Pedrão. Oh, claro. Né, né Felipe? Você vai fazer também? Sim. Agora você vem aqui com o batedor, Pedro, é só misturar, olha. Olha, cheguei no ponto, filma aqui Pedro, olha, esse aqui é aquele ponto mais firminho, mas você vê que ele escorre, Pedro, olha. Não é aquele ponto de chantilly ainda, esse ponto aqui é perfeito para a gente montar o nosso pavê. Agora a gente vai começar a montar, então, olha, uma camadinha bem de leve no fundo da nossa travessa, olha, percebe a cremosidade desse creme, olha, ele não está muito líquido, está mais firminho, então esse daqui é o ponto. Colocou uma camadinha de creme? Vem com biscoito de maisena, molha no leite e coloca na travessa, tá? Olha, pode molhar, encharcar bem ele e vem, olha. Eu estava comendo bolacha com chá, eu ficava, deixava um tempinho de chá, ela ficava, tipo, uma areia bem lisinha. Ah, uma areia bem lisinha, ela fica bem molinha. É, daí fica bem lisinha. Desmancha, né? É. Ah, muito bem. Você viu, Pedro? Eu vi. Felipão é conhecimento, isso aí. Agora vem aqui, vamos terminar aqui, olha. Ó, primeira camada pronta, agora você vai seguindo até finalizar o seu creme aí. Olha que creme bonito, Pedro. Tá bonito mesmo, viu? Depois ele vai firmar, vai ficar show de bola. Camada de creme, dá aquela espalhada. Biscoito novamente. É bolacha ou é biscoito, Pedro? Eu acho que é bolacha. É bolacha ou biscoito, turma? Bolacha. Bolacha, né, filho? Então vamos lá, para nós a bolacha é a bolacha. Não vamos brigar. Bolacha é de mais. Isso. Ó, agora o pai vai só ajeitar aqui, Pedro. Fiz a última camada com creme. Eu acho que deu umas quatro camadas de bolacha maisena, tá? Ó, finalizou, prontinho. Agora eu vou derreter esse chocolate aqui, a 100 gramas de chocolate ao leite, de 30 em 30 segundos no micro-ondas para a gente poder misturar o creme de leite. Combinado? O pai já volta com vocês, espera aí. Chocolate derretido. Agora você vem aqui com o creme de leite, tá? Pode esquecer, é 3 quartos de caixinha, 150 ml de creme de leite. Mistura esse creme de leite no chocolate. Olha que delícia esse ganache. Hum! Aqui, Pedrão, bem misturado, não tem nem um pedacinho de chocolate, ó. Olha que bonito. Tá? Agora, vamos aqui? Vamos! Bora! Olha só. Hum! Agora, espalhei bem o chocolate, ó. Na travessa inteira. Olha, eu amo, Pedro, a cor desse chocolate, assim, ó. Eu não gosto daquele chocolate muito escuro, preto, sabe? Aham, sim. Aquele meio amargo. Não, eu gosto assim, ó. Bonitão, docinho. Olha que coisa mais linda, gente. Vou levar pra geladeira. O recomendado que o pai fala pra vocês aqui é deixar de um dia pro outro, tá? Pra depois você comer ele bem curtido mesmo. Depois eu vou voltar com vocês só pra fazer aquela decoração, tá? Fechou, Pedrão? Fechou. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Simbora. Uh! Turma, ó. Voltei. Ficou de um dia... Ah, mosquito! Ficou de um dia pro outro na geladeira pra ele ficar bem curtido, tá? Eu separei aqui, ó. Um pouquinho de chocolate branco. Só o chocolate branco. Aquele cobertura que não precisa temperar pra gente poder fazer uns risquinhos aqui. Combinado, Pedro? Combinado. Pra ficar bem bonito. Então, ó. Torce aqui. Aí você vem aqui agora e, ó. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Filma, meu querido. Voltamos, Brasil, com essa receita maravilhosa. Gente, do céu! Olha essa sobremesa de Páscoa pra vocês. Não, você não vai ficar sem sobremesa de Páscoa, gente. Você vai fazer esse pavê aqui que é super fácil, Pedro. E tem um sabor. Esse pavê, você já experimentou? Ainda não. Primeira vez hoje. Primeira vez. Mas tem um sabor, gente. Eu recomendo, façam na casa de vocês aí. Vem cá, Pedro. Faz essa casquinha de chocolate branco, ó. Olha essa cremosidade. Olha isso. Gente, olha. Olha esse pedaço. Parece, né, filho? Olha que delícia, gente. Eu já vou experimentar pra vocês, que eu não tô aguentando, tô salivando. Só que antes de experimentar, eu quero mandar os beijos e abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro? Quer que o Pai fale o teu nome aqui nos vídeos? E eu deixo o teu nome também na descrição. Sabia, Pedro? Não sabia. O nome de todo mundo tá aqui na descrição de todos os vídeos, tá? É só você clicar aqui em Seja Membro. Quero mandar um grande abraço hoje para o Gilvan Carvalho, Fernando Alves Monteiro, Jennifer Ramalho, Jair Morcelli, Porteio Ungido, Vera Loureiro Correia, Sérgio Calizário, Lucília Araújo, Claudinei Souza, Carmen Alves de Souza, Paulo Bastos, Zumir Isabel Gomes do Santos Ambrósio, Marta Tavares, Marcelo Gomes, Michel Muniz, canal Vem Com Pai, Paulo Rabelo, Maurenir Sanches Gonçalves, Marilda Mari, Cidia Borges, Simone Cordeiro, Tom Lourenço, Lucas Sampaio, Miguel Ferber, Wesley Pivoto, Presente de Açúcar, Jennifer Fernandes e o Arnaldo Hidalgo Jr. É isso aí, galera. É isso aí, porque agora o Pai vai experimentar. Olha isso aqui, Pedro, vem. Pode filmar bem de pertinho, rebenta, deixa o truco com vontade, Pedro. Jesus amado, olha, calma, tem educação, todo mundo está vendo vocês lá. Calma, fecha a boca. Cadê o menino comportado, não é, Pedro? Pois é. O que é isso? Toma, bonitinho, pode sair. E aí? Experimenta. Hum! Vale a pena fazer na Páscoa? Hum! Então é isso aí, gente, o Pai recomenda, porque essa daqui é um sucesso. Hum! Comeria torrinho um dia só. O louco? Hum! Hum! Por isso que o Pai bate a nata, para ela firmar um pouquinho, porque aí o pavê fica um pouquinho mais firme. Se você quiser deixar ele mais mole, talvez nem precise bater a nata. Fica aí como dica para vocês. Mais um, Pedro, vem cá. Ó, casquinha por cima. Tcham! Tcham! Olha isso aqui. Tá conseguindo ver certinho? Sim. Sim, aham. Ó. Hum! Pai! Hum! Lama um pouquinho do Pedro. Caio, Pedro. Tá tranquilo. Tranquilo? Hum! Hoje eu vou dar um pouquinho para você levar, tá, Pedro? Beleza. Ó, se gostou da receita, mais uma vez, não esquece de curtir, deixa o teu joinha, gente. É tão simples de fazer e vocês não sabem o quanto ajuda o Pai esse joinha aí, tá? Deixa o joinha, compartilha para todo mundo fazer. Se você fizer, volta aqui para comentar, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Beijo do Pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha aí, Pedro. Super compensa, né? Aham. Ficou muito chamativo. Imagina numa mesa, no almoço de Páscoa, não vai sobrar nenhum vidro da travessa. É isso daí. Fui, galera! Sobremesa de Páscoa. Aê!